Você já gravou uma bateria e teve bastante vazamento, por exemplo, da caixa ou do chimbal no microfone do bumbo? Ou talvez uma gravação ao vivo onde as guitarras vazaram bastante no microfone do vocalista? Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode lidar com o vazamento durante a mixagem. Olá, sou o Norbert e meu canal é tudo sobre áudio. Se isso é sua primeira visita, por favor, inscreva-se e habilite as notificações, porque assim você sempre vai saber quando eu subo um novo vídeo. Se gosta de dicas gratuitas, tem mais na minha newsletter. E se você quer aprofundar seus conhecimentos com material exclusivo, vale a pena dar uma olhada na assinatura dos meus cursos online. Agora, vamos que vamos! Uma consideração muito importante sobre o vazamento é o seguinte. Tirar o vazamento de um microfone é um processo invasivo e pode prejudicar bastante o timbre do instrumento com quem você está trabalhando. Então, especialmente para vazamentos fortes, eu aconselho o seguinte. Em vez de ficar frustrado tentar tirar o vazamento, experimente conviver com ele. Talvez o jeito mais conhecido de reduzir vazamento é trabalhar com a equalização. Você tenta equalizar o material na sua faixa de um jeito que deixa as frequências características do instrumento e tira as frequências características do vazamento. Um exemplo, tirar o vazamento do chimbal, dos pratos ou da caixa do microfone do bumbo. Nesse caso, você provavelmente vai tentar abafar um pouquinho o sinal porque o vazamento geralmente vive mais nas frequências médias agudas. Mas tem que tomar cuidado porque se você abafa o bumbo demais, o bumbo vai ter problemas para competir na mix, por exemplo, com guitarras ou como baixo. Mais um caminho para reduzir vazamento é trabalhar com gates. Nesse caso, você utiliza o fato que o sinal que você quer ouvir, por exemplo, o bumbo, geralmente é muito mais alto do que o sinal que você não quer ouvir, que é o vazamento. Você coloca um gate na faixa e configura esse gate de um jeito que ele somente abre e somente deixa o sinal desejado passar. Porém, tem que tomar cuidado bastante aqui também para que o gate não engole batidas mais fracas do bumbo. Mais um jeito de reduzir vazamento da mixagem é trabalhar com compressão multibanda. E isso funciona muito bem quando você tem um vazamento alto contínuo que tem uma contribuição dentro de uma determinada faixa de frequências. O que você faz é colocar compressão multibanda e você configura esse plugin de um jeito que ele somente comprime essa faixa de frequências. Ouça essa música aqui do meu amigo Troy Rossílio. Essa música tem uma flauta que na gravação vazou em todos os microfones. Eu usei a técnica da compressão multibanda para reduzir o vazamento nos microfones da gravação. E detalhe interessante, o microfone da flauta em si eu nem usei. E por último, claro, você também pode trabalhar com automação de volume. Às vezes o vazamento somente incomoda em uma certa parte da música. Então, se você pega o fader do microfone problemático e abaixa o fader durante essa parte e depois volta para o normal, talvez isso realmente seja o jeito mais indicado para chegar em uma mixagem natural. É isso por hoje. Por favor, deixe seus comentários, inscreva-se no canal e se você quer aprofundar seus conhecimentos em áudio, dê uma olhada na assinatura dos meus cursos online. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.